A série Direito Público e Sustentabilidade foi desenvolvida a partir das pesquisas realizadas durante o mestrado em Ciências Jurídicas da Univale, em parceria com a Universidade de Alicante, na Espanha, ambas consideradas de excelência na abordagem do tema sustentabilidade. São sete livros escritos com referências no momento presente, nas necessidades da sociedade atual. A sustentabilidade em si, ela busca a construção de sociedades mais equilibradas, e surgiu mais relacionada com o direito ambiental, para depois seguir para preocupações sociais, preocupações ambientais. Então hoje não se fala só em sustentabilidade no plano ambiental, nós temos sustentabilidade também na parte do equilíbrio econômico, do equilíbrio social, a tentativa de construção de sociedades duradouras e ao mesmo tempo harmônicas. A sustentabilidade é uma preocupação mundial relevante e crescente, que surgiu na esfera ambiental e expandiu-se para os âmbitos social e econômico, com a busca pela construção de uma sociedade mais equilibrada, segundo avalia o Procurador-Geral do Estado, João dos Passos Martins Neto. Os livros, de um modo geral, tratam de temas familiares, a nossa rotina, ao nosso dia a dia, mas sempre com uma abordagem inovadora, de vanguarda. Por exemplo, um dos livros trata do processo de demarcação de terras indígenas em Santa Catarina. O significado do momento presente para a produção, interpretação e aplicação do direito faz parte dos estudos propostos nesta série, especialmente quanto aos novos desafios sociais, ecológicos, cognitivos, entre outros. Construir uma sociedade mais igualitária e planejar seu futuro é um dos nortes inspiradores aplicados em sete temas diferentes, todos interligados, que contribuem com a atuação do poder público em busca de uma sociedade sustentável. A coleção tem uma utilidade, um grau de teoria apurada muito grande, mas também um grau de praticidade, isso é importante. Hoje, a produção na Academia de Letras Jurídicas não pode ser só teórica, né? Nós não podemos nos dar, num país como o nosso, ao luxo de produzir teoria por teoria. Nós temos que produzir teoria que possa reconstruir a realidade. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Silvio Drevich, prestigiou o evento. É um tema relevante para todos nós, tratando-se de direito público e sustentabilidade. Sustentabilidade é um tema complexo, amplo, e envolve inúmeras ações, atividades, comportamentos. Então, certamente que esses livros, que são sete livros, vão incorporar na história de Santa Catarina e oportunizar as pessoas para tomarem mais conhecimento do que, de fato, é o direito público e a sustentabilidade. Sustentabilidade.